Se você estiver usando a função martelo, você tem que deixar aqui preso, tá certo? Que aqui o alicate vai ficar fechado e vai ficar a função martelo para você poder rebater alguma coisa aqui tranquilo. Se você for usar o alicate, você solta essa travinha aqui, ó. Essa travinha, certo pessoal? Aí o alicate vai ficar aqui, ó. Função alicate, né? Então o serrote, ele é 3 em 1. Ou seja, aqui a gente tem o serrote, aqui a gente tem o lixador de unha. Você pode utilizar dessa forma aqui, ó. Vamos bater esse prego aqui, ó. Aprovado pessoal, ó, ó, ó. Ó. Esse é o canivete, né? Esse é o canivete. Super aprovado também. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha, super novidade, tá? Canivete multiuso. Tá mais para martelo multiuso. Porque o formato original é de um martelo. Aqui tem 9 ferramentas, pessoal. Olha só. A gente tem aqui, ó. Martelo unha, alicate, espátula, canivete, abridor de tampa de garrafa, lâmina, serrote, lixa de unha, tá? Chave fenda e philips. Nova ferramenta. Vamos abrir e vamos testar. Olha, já estou aqui com um prego para a gente bater. Um parafuso fenda e um philips. Vamos apertar isso aqui. E também, pedaço de fio aqui para a gente testar o canivete, tá? Descascar esse fio e vamos fazer uns testes aí. E vamos tentar serrar isso aqui com serrote, que ele tem serrote também. Vamos tentar serrar. Lembrando, isso aqui não é uma ferramenta para você fazer um trampo de verdade aí para trabalhar com isso aqui. Isso aqui é um quebra galho para você andar no carro. Mas vamos ver se quebra o galho mesmo, né? Isso é importante. Então, pessoal, por gentileza, já deixa aquele like aí. Eu precisava de um canivete aqui para abrir isso aqui agora. E o canivete está aqui dentro, né? Tem canivete, tem serrote, tem tudo. Então, deixa aquele like aí, pessoal. Se inscreve no canal que é muito importante. Dá essa força para a gente aí. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, tá? E vamos testar agora. Muito top isso aqui, galera. Muito top mesmo. Olha que bacana. Olha que top, pessoal, ó. O formato é de um martelo, né? Nem sei como que funciona. Vamos ver agora. Então, eu vou tentar abrir aqui. Vamos ver como que é que funciona, que eu nem sei como isso aqui funciona. Vamos puxar para cá. Então, aqui a gente tem o alicate, ó. Tá? Nesse formato aqui, já é o alicate dele, ó. Vamos cortar aqui um pedaço do fio. Então, você abre aqui, ó. Tá? Vai colocar aqui no dente, ó. Olha só. Cortou o fio, ó. Mais um teste aqui, ó. Com o alicate, ó. Certo. E aqui tem a opção também de você desparafusar alguma coisa. Você vai prender aqui uma porca, né? Ele tem esses dentezinhos aqui, galera, ó. Então, você vai prender e desrosquear alguma coisa também na função alicate. Bacana? Agora, vamos ver aqui as outras funções. O martelo a gente vai testar daqui a pouco. Vamos bater aqui o prego. E vamos apertar aqui com a fenda e a Philips. A questão da chave. Mas vamos ver como que funciona aqui primeiro. Para a gente acessar essas ferramentas aqui. Aqui, pessoal. Aqui já é Philips, ó. Chave Philips. Você vai usar dessa forma aqui, ó. Apoio para apertar tempo. Porque aqui dá para você fazer força girando, né? Vamos abrir essa ferramenta e depois vamos testar. Aqui a gente tem o serrote, ó. Que a gente vai tentar serrar isso aqui. Vamos ver isso aqui se vai funcionar. Aqui a gente tem o canivete, tem o serrote. O que mais tem aqui? Essa aqui é a lâmina, né, pessoal? Essa aqui é a lâmina. Esse é o serrote e esse aqui é o canivete, na verdade, né? Isso aqui deve ser a espátula. Porque ele tem a espátula, deve ser isso aqui. Esse deve ser a espátula. É muita ferramenta que tem aqui numa só. Na verdade, o lixador de unha, ele já está no serrote, pessoal, ó. O lixador de unha já é no próprio serrote, ó. Vou mostrar de perto para vocês esse detalhe aqui. Olha só. Aqui ele é áspero, essa parte aqui do serrote. Então você já vai lixar a unha aqui, ó. 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 Isso aqui já é o lixador de unha. Então, essa função aqui já estamos testando. Aqui é a primeira função desse multiuso. Então, funciona de verdade. A lixa de unha, nota 10, tá? Agora, vamos ver o restante aqui dessa ferramenta. Vamos ver o restante dessa ferramenta. Então, está tudo aqui. E é afiado, hein? O canivete é bem afiado. Então, está aqui a espátula. O canivete. Serrote. Lixador de unha ao mesmo tempo. A lâmina. Temos aqui a chave Phillips, tá, pessoal? Essa aqui é a Phillips. Mas eu não achei a fenda até agora. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos testar aqui o que nós já temos. Se eu achar a fenda, eu vou dar um pausa no vídeo. E a gente vai deixar para o final para não ficar muito longo esse vídeo. Combinado? Então, vamos testar aqui. Vamos testar agora. O canivete, tá? Vamos descascar esse fio aqui, ó. Está certo? Por supor que você vai fazer uma instalação aí, um improviso, né? O canivete, assim, funciona, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Funciona. Descascou o fio aqui, ó. Funciona mesmo. Aí, ó. Está certo? Descascamos aqui o fio. Tranquilo, beleza, ó. Vai que vai. Tem que ter cuidado para não se cortar. Porque ele... Ó. Ele é bem afiado, ó. Aí, ó. Pegar de perto aqui para vocês verem, ó. Está vendo aí, ó? Bem afiado mesmo aqui, ó. Então, beleza. Canivete está testado. E aprovado. Quebra um gaio aí tranquilamente, né? A lâmina. Que dá para você cortar, de repente, uma fruta. Se está num sítio. Lugar de mato. Quer chupar uma fruta. Dá para você descascar uma laranja tranquilamente isso aqui, ó. Está certo? Vamos fazer um teste nisso aqui. Isso aqui é um plástico duro, pessoal, ó. Daqueles baldes de plantas, sabe? Ó, um plástico duro, ressecado. Vamos ver aqui que com a lâmina você não vai cortar, ó. 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 Olha isso aí, ó. Então, a lâmina é muito boa. Essa lâmina aqui, ó. Você não vai ter problema, ó. Ó. Vai descascar uma laranja, descascar uma fruta aí. Tranquilo. Então, está aprovado a lâmina. O canivete já foi. Vamos puxar aqui agora o serrote. A lixa de unha foi o primeiro que a gente testou. Vamos ver como é que vai ser esse serrote aqui. Vamos ver aqui. Vamos serrar só a pontinha aqui. Vamos ver aqui completo. No diâmetro normal. Se não for, a gente serra aqui onde está mais fino, porque ele está rachadinho, ó. Está vendo que ele está rachadinho aqui no final? A gente serra só essa ponta. Mas vamos ver aqui nesse início para ver se... Serrar o diâmetro normal. Vou avisar aqui. Para firmar. Deixa eu baixar aqui a fila. Serrotinho funciona bem também, viu? Funciona bem também o serrote, ó. Acabamos de serrar aqui para vocês verem, ó. Não deu tanto trabalho não, porque... Isso aqui é aquele cabo de bassoura, ó. Está vendo aí, gente? Então o serrote tranquilo, que a lâmina é curta. Só para vocês terem uma ideia, ó. Três dedos de lâmina. Até esquentou. Três dedos de lâmina. Aprovado. Também. Então o serrote, a lixa de unha, canivete. Está super aprovado. Vamos agora parafusar aqui com a Philips. Para ver como que vai ser, né, gente? Vamos parafusar agora o parafuso Philips aqui. Vamos ver como é que vai ser aí esse teste. E agora o teste é aqui, ó. O teste agora é aqui. Está aqui o parafuso Philips. Você vai encaixar aqui, ó. E aí apoio para girar você tem bastante, ó. Porque aqui você firma aqui, ó. Deve ter apoio para você virar. Apoio até mesmo mais do que com o cabo da chave. Porque o cabo da chave é comprido, né? Isso aqui dá muito mais apoio para você girar dessa forma. Pena que é muito curto. Isso aqui devia ser mais comprido, né? Para você ter um encaixe melhor. Dependendo do que você vai fazer. Mas aqui é assim. Encaixou aqui, ó. Vai virar tranquilamente, ó. Mas aqui é trampo para quebra galho, né? Não é um trampo para você fazer. Ah, vou fazer um trampo e vou usar esse multiuso. Isso aqui é para quebra galho. Pessoal, ó. Só finalizando aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Isso aqui é para um quebra galho mesmo, ó. Está certo? Bem apertado. Agora eu não achei, foi a fenda. Ainda. Vamos bater esse prego agora? Vamos bater esse prego agora? Para ver como que vai ser? Aprovado, pessoal. Ó, ó. Certo? Eu vou bater agora, ó. Vou tentar bater um grampo. Para ver se vai ter bem. Está aqui o nosso grampo. Tá? Eu vou até bater aqui a ponta do prego, ó. Agora vamos bater esse grampo aqui também, pessoal. Vou até aproximar um pouco aqui a câmera. Para a gente bater esse grampo aqui, na função do martelo. Martelo, achei super aprovado, tá? Vamos bater o grampo aqui, ó. Olha o prego aqui, ó. Bati ele desse lado, ó. E virei aqui a ponta do outro lado, ó. Aprovado. Função, martelo. Maravilha, tá? Agora vamos bater esse grampo. Agora aqui, pessoal, já requer um esforço dobrado. Porque já é duas partes entrando ao mesmo tempo, ó. Ó. Chegou do outro lado, ó. Vou até levantar aqui para a gente poder conseguir bater o restante, ó. Olha isso aí, ó. Olha que top. Bateu o grampo por completo, ó. Até rachou a madeira aqui do outro lado, ó. Então, ó. Está bem aprovado aqui a função de martelo, né? O nome dessa ferramenta é canivete multiuso. Mas está mais para martelo multiuso. Até porque o formato, né? O formato da ferramenta é um martelo, né, pessoal? Então, aqui a gente tem o alicate. Essa função aqui, ó. Apertou aqui, ó. Você vai fazer o corte de alguma coisa aqui. Aqui tem a lâmina do alicate aqui, ó. Certo? Aqui, nesse espaço. Dá para você desousar que há alguma porca. Algum parafuso. Dá para prender também, né? E tem também o arrancador de prego. Você também consegue arrancar prego com isso aqui, ó. Certo? Ó. Então, você vai encaixar aqui. Você vai conseguir arrancar prego. Então, a função martelo é a melhor de todas, tá? A chave fenda... Isso aqui é para a função alicate, na verdade. Se você estiver usando a função martelo, você tem que deixar aqui preso, ó. Está certo? Porque aqui o alicate vai ficar fechado e vai ficar a função martelo para você poder rebater alguma coisa aqui tranquilo. Mas se você for usar o alicate, você solta essa travinha aqui, ó. Essa travinha, certo, pessoal? Aí o alicate vai ficar aqui, ó. Função alicate, né? Pessoal, finalmente eu achei a fenda, gente. É porque como a ferramenta é nova, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu não conhecia. Abri agora como vocês viram e depois que a gente vai entender, né? A fenda, pessoal, ela está no serrote. Então, o serrote, ele é 3 em 1. Ou seja, ó. Aqui a gente tem o serrote. Aqui a gente tem, ó. O lixador de unha. Você pode utilizar dessa forma aqui, ó. E a fenda, gente, está aqui, ó. Ó. É o bico do serrote. Essa aqui é a fenda. Está certo? Então, aqui a gente vai apertar o parafuso de fenda aqui, ó. Está vendo, ó. O apoio é até melhor do que da Philips, né, ó. Está vendo? O apoio é até melhor. Você vai encaixar aqui, ó. Isso aqui é a fenda. O próprio bico do serrote, ó. É a fenda. Olha que top. Eles não poderiam anunciar uma função se não tivesse, né, pessoal? Então, no rótulo, na embalagem, está falando que tem a fenda. Falei, caramba, será que não vai ter essa fenda? Então, está aí, gente, ó. Está desvendado, ó. Está aqui, ó. Funciona muito bem, ó. Certo? Apertou, então, aqui o parafuso completo. Está aqui a Philips apertado. Está aqui o prego batido e ponta virada. E aqui o grampo, ó. Que a gente bateu também. Então, minha galera top. Super aprovado. Está certo? Não é uma ferramenta para você fazer um trampo. Ah, vou ali fazer um trampo, vou levar a minha multiuso que tem tudo em uma só. Não, isso aqui é para quebrar um galho. Por exemplo, precisou cortar alguma madeira, dependendo de onde você está, alguma coisinha desse tipo assim, você tem aqui um serrote que você vai serrar, né? Mas não é serrar 10, 15, 20 pedaços de madeira como esse em uma pancada só, né? Apertar um parafuso Philips, fenda, você tem, né? Você tem aqui a função alicate, como vocês viram, né? Tem a função martelo. Pode até arrancar prego com isso aqui também, tá? Não vai conseguir arrancar prego muito grosso, muito forte também. É preguinho pequeno, coisa leve. Está certo, pessoal? Então, é isso aí. Temos o canivete, temos a lâmina, as nove ferramentas funcionam muito bem para quebrar um galho. Agora, o martelo, olha, super aprovado o martelo. Martelo é a melhor ferramenta aqui de todas, está certo? Minha galera top, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Se inscreve aí que tem muita novidade para vocês aqui no nosso canal. Sempre a gente vai trazer novidade para vocês. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Está certo? Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima, minha galera top. Valeu!